Bom dia, meu nome é Giovanni Augusto, trabalho lá na Rela Shop Informática, hoje é sabadão, dia 28 de dezembro, a gente ainda não está de férias, mas já está um calorzão aqui, eu estou mexendo no SP540V, terminando um trabalho de ontem que eu comecei uma ampla e ela, essa daqui só uma dica, quando vocês veem que a mídia de vocês está esbarrando demais, a cabeça está esbarrando demais na mídia, ou seja, na lona e no vinil, às vezes pode ser esses buraquinhos que estejam entupidos e o vácuo não está sendo eficiente, então você pega uma chavinha dessa e põe, tomando cuidado aqui, aqui nesse primeiro já tem um fiozinho, eu não posso forçar, então eu sei, aqui eu já posso fazer uma forcinha moderada, não muito forte, para ir desentupindo. Depois disso, a gente pega um pouquinho de cera Grampix, essa que você acha aí, cera de carro, passa aqui em cima, porque às vezes esse alumínio aqui, ele fica muito áspero, quando a lona ou o vinil, ele vai descer, ele engarrancha aqui um pouquinho, faz uma barriga, vem a cabeça de impressão, barra, estraga, você perde material, ou até mesmo pode estragar a cabeça de impressão. Então, são coisas pequenas que você pode fazer no seu dia a dia, uma vez a cada mês, uma vez a cada dois meses, é isso, desentope os furinhos, tanto esses de trás, como esses aqui do Platem, e depois passa um pouquinho de cera. Passou a cera, deixou ela secar, vem e pula, igualzinho pulir carro, você vai ver que aqui ficou lisinho, então a mídia, o adesivo ao lona, ele vem mais fácil para cá, evitando assim que a sua cabeça esbarre demais na mídia ou no vinil. Às vezes é isso aqui que está acontecendo. Viu? Fiquem na paz, que Deus os abençoe e um feliz ano para vocês. Até logo! Tchau! Tchau!